Todo ser humano é intelectual. Por quê? Porque todo ser humano, e isso é o que distingue o homem dos animais irracionais, e ele tem intelecto, ele é capaz de pensar, ele é capaz de raciocinar. Agora, se se usa a palavra intelectual no sentido de erudito, pensador, mas profundo, artista, escritor, eu acho que nesse sentido o intelectual serve para abrir caminhos, para que todos tenham a capacidade de pensar, de refletir. Então, o intelectual, neste sentido, micro, ele é um abridor de caminhos. Ele precisa ter essa generosidade de escrever, pintar para a maioria, pintar e escrever, ou desenhar, ou formular para todos, se tornar acessível a todos. Nesse sentido, ele terá cumprido um bom papel. E não ficar na sua torre de marfim, elocumbrando, fazendo e dizendo coisas que poucos entendem.